Olá, tudo bem? Nesse bloco vamos tratar da anulação e da revogação do procedimento licitatório, trazendo as diferenças, análise do impacto anulatório e questões que têm sido cobradas a esse respeito. Vem comigo então. O primeiro ponto é a gente saber que uma vez julgadas as propostas e habilitados os concorrentes, é isso mesmo, é no plural, eu julgo as propostas e depois habilito os concorrentes, então eu encaminho o processo licitatório à autoridade superior, tá bom? É esse o caminho a ser feito pela licitação. Houve aqui uma mudança, tá pessoal? Uma mudança nas fases, porque antigamente, antigamente na lei 8666 você habilitava primeiro e julgava depois. Aí se viu que isso era contraproducente. É melhor julgar primeiro as propostas, estabelecer ali primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar e depois ver se a documentação está ok. Por uma razão muito simples. Se o primeiro colocado não tiver com a habilitação correta, já chama o segundo, já chama o terceiro. Então a prática mostrou que é melhor julgar as propostas primeiro, classificar e depois habilitar os concorrentes, tá bom? Aí evidentemente que isso tem recurso administrativo, analisa recurso, julga recurso, etc. Muito bem, então encaminho o procedimento licitatório à autoridade superior. Esse encaminhar significa enviar mesmo, vai remeter o processo à autoridade superior, que tem algumas possibilidades. A primeira delas, se verificar algum defeito sanável, olha só, algum problema que dá para resolver, então a autoridade determina o retorno dos autos para corrigir as falhas, para sanar essas irregularidades. Isso é decorrência, inclusive, da autotutela administrativa, não é mesmo? A administração não só pode, como deve, corrigir as falhas que encontrar nos processos administrativos. Autotutela não é só anular e revogar, mas também corrigir, sanar, sanar os vícios que admitem convalidação, que admitem conserto. A primeira hipótese é isso, viu que tem algum problema, volta para resolver. Se nada disso der certo, então existem duas possibilidades, revogar a licitação ou anular a licitação. E aqui a gente usa muito o que a gente aprendeu na súmula 473 do STF, porque eu revogo a licitação por conveniência e oportunidade, ou seja, diante de fatos posteriores à abertura do edital, de fatos supervenientes que me digam, olha, não preciso mais, não é mais interessante, não faz mais sentido essa licitação. Então conveniência e oportunidade são os dois elementos do chamado mérito administrativo, lembra? Os dois elementos do mérito administrativo. Ah, não faz mais sentido, não deu bom, não precisamos mais, mudaram-se as necessidades da administração. Olha, mudaram-se, então fato superveniente. Vamos revogar. Um exemplo pode ser a pandemia. A administração fez uma estimativa de que ela teria que comprar, vai, mil kits escolares, mas veio a pandemia, esse pequeno, e as crianças foram estudar em casa. Então não precisa mais o kit escolar ali com uniforme, mochila, porque a criança não precisa mais se deslocar até a escola. Aquela necessidade que havia lá atrás sumiu, desapareceu, não mais persiste. Então vamos revogar essa licitação por conveniência e oportunidade. Não é mais conveniente comprar kit escolar, a criança está em casa. Não é mais oportuno, o tempo não favorece mais essa aquisição. Então o que eu faço? Por fatos supervenientes, devidamente comprovados, para preservar o interesse público, para evitar gastos desnecessários, economia e eficiência, eu revogo a licitação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se tiver ilegalidade insanável, o que significa uma ilegalidade insanável? Uma ofensa à lei que não dá para corrigir. Um problema na licitação de ordem legal, digamos assim, um preceito legal que foi descumprido e que não dá para consertar. Erraram a modalidade ou então verificou-se documentos falsos, algo assim muito grave. Ora, não tem jeito, aí tem que anular a licitação. Por quê? Por motivo de ilegalidade insuperável, incorrigível, insanável. Eu anulo a licitação de ofício enquanto administração, sem ninguém pedir, eu mesmo anulo, ou também quando alguém aponta por terceiros, quando houver ilegalidade insanável. Bom, professor, então se tiver tudo certo, não tiver falhas, se tiver persistente ou presente o interesse público, eu faço o quê? Aí eu vou para o item 4. Eu adjudico o objeto e homologo a licitação. O que é adjudicar o objeto? É simplesmente falar, olha, vencedor, você ganhou, toma, o filho é teu. Eu passo o objeto, aquilo que foi licitado, para o vencedor. Então eu chego para o vencedor e falo, olha, você venceu, agora cuida disso para mim. E homologo, dizendo, ó, está tudo certo. Então a homologação acaba sendo um ato de ratificação. Eu digo que está tudo bem, coloco no papel, passo a licitação, o que foi licitado, nas mãos, literalmente, do vencedor, e homologo, dizendo que está perfeita e acabada. Bom, professor, mas como que isso cai na prova? Eu trouxe aqui uma questão que caiu em 2022 para técnico superior penitenciário em direito. E essa questão fala da revogação da licitação. A revogação, diz a letra A, representa ato discricionário e vírgula, portanto dispensa motivação. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Por quê? Eu comentei com vocês, durante a aula, que a revogação da licitação precisa ser fundamentada em fatos supervenientes, não é? Ao interesse público superveniente. Dei o exemplo dos kits escolares durante a pandemia. Então, é ato discricionário? É. Há uma margem de liberdade, porque diz respeito, perdão, à conveniência e oportunidade, ao mérito administrativo. A primeira parte, ok. O problema está na segunda parte. E, portanto, vírgula dispensa motivação. Pé, errado. Não dispensa motivação. Tem que motivar, tem que trazer as razões. Então, a letra A nessa segunda parte aqui, quando fala E, portanto, dispensa motivação, está errada, porque ela deve ser motivada. A anulação deve ser motivada, porque aqui há interesses de terceiros. Você tem um licitante que participou do certame, que ganhou a licitação e que espera assinar o contrato. Então, ah, vou revogar. Tá bom, mas me diga por quê. B, somente poderá ocorrer quando for verificada a presença de ilegalidade capaz de nulificar o certame. Bom, gente, se é nulidade, nulidade, olha a sonoridade das palavras, então eu anulo. Quando é problema de legalidade, quando é problema de nulidade, eu anulo. E não revogo. Aqui a pergunta é revogação. E a letra B fala de nulidade. C, depende da concordância da empresa que venceu a licitação, que venceu o certame? Claro que não. Ah, eu vou revogar só se você, vencedor, concordar. Não, a lei não exige isso. A lei não diz isso. Letra D, ocorrerá, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente a justificar a revogação. É isso mesmo. É a letra D de dado. Letra D de dado é, por razões de interesse público, supervenientes, posteriores ao edital, e claro que estejam comprovados, que justifiquem a conduta de revogação. Qual é o erro da E, a última? A primeira frase, depende de homologação judicial. Não, não depende. Aqui é tudo feito em âmbito de processo administrativo, é tudo feito em âmbito da administração mesmo. Então, a letra E está errada, ficamos com a D. E temos aqui, ó, 19,92, o limite da questão fácil, embora ela exija um pouquinho mais do candidato. Eu acrescento no PDF que a revogação pode ser realizada, pode ser feita até que momento? Até a assinatura do contrato. Porque a assinatura do contrato dá o direito ao vencedor de cumprir o contrato. Se eu vou ou não revogar, é até assinar. Isso é até meio intuitivo, não é verdade? Se a administração vai voltar atrás, é antes de assinar o contrato, óbvio. Depois que assinou, tem que cumprir. E a revogação se dá por motivos discricionários, já coloquei ali, ó, fatos pervenientes que demonstram interesse público, e exige contraditório prévio. Por quê? Porque eu tenho terceiros envolvidos. Porque eu tenho terceiros envolvidos. Ok? Então, aqui é preciso ouvir o licitante. Até porque ele pode colaborar com a administração. O administrado tem algo a dizer. E esse contraditório não só é um elemento de democracia, um elemento de oportunizar realmente um momento de fala, como também, de repente, de rever os posicionamentos. Contraditório ajuda. Você ouve a outra parte? A administração tem que ouvir nesse caso. Já a anulação, como eu falei, são vícios insanáveis. Então, em primeiro lugar, a administração, como qualquer um de nós na nossa vida privada, sempre tenta corrigir o problema. Tem um problema na tua casa. Você vai trocar a peça ou você vai tentar consertar? Aqui a gente tenta consertar. Se não der, aí anula. Tudo bem? Então, primeiro, tentamos sanar, corrigir o vício, consertar o vício. Aí, se não tiver jeito, aí faz a anulação em caso de nulidade insanável. Tudo bem? E é feita toda uma análise de ponderação. Não é assim, avano lá e acabou e pronto e tchau. Não. É preciso observar o interesse público e avaliar alguns aspectos. A essa análise de aspectos, a doutrina fala de análise de impacto anulatório. A impacto econômico, financeiro, os riscos sociais, a motivação do contrato, motivação social, ambiental, o custo da deterioração ou perda das parcelas executadas. Então, vamos lá. Vai anular, mas aí a obra vai ficar parada. E a obra ficando parada, ela vai deteriorar. Quantas vezes nós não vimos na TV, ó, aqui era pra ser um posto de saúde, aqui era pra ser um hospital e tá lá parado no tempo. E o tempo vai enferrujando, vai depreciando aquela obra, vai deteriorando. Ainda é preciso preservar instalações e serviços já executados. Deixa abandonado pra ver o que acontece. É pedra, é pichação. Então, quando eu vou anular, eu preciso considerar, enquanto administração, as despesas pra preservar o que já foi feito. Ainda, a despesa inerente é desmobilização e retorno às atividades. Vai desmontar a estrutura. A gente chama de desmobilização. Isso custa. Esse custo tem que ser avaliado. Ainda, medidas adotadas para sanear as irregularidades. Tem que olhar, tentou corrigir, o que é que foi feito? Tentou consertar? Bom, e o custo total da obra, das parcelas? Então, tudo isso nós chamamos de estudo de impacto regulatório, incluindo aí os fechamentos dos postos de trabalho, porque muita gente vai perder o emprego, o custo de uma nova licitação e o custo de oportunidade de capital enquanto a obra, os serviços estiverem paralisados. O que significa isso? Dinheiro parado é prejuízo. Dinheiro parado é prejuízo. Então, todo esse estudo de impacto anulatório é feito pela administração pra realmente aferir se vale a pena ou não anular. É claro, quando há ilegalidade insanável, tem que anular. Só tem um detalhe. Se essa paralisação ou anulação não se revelar medida de interesse público, diz aqui o parágrafo único, o poder público deve optar pela continuidade do contrato e solução da irregularidade por indenização. Então, veja, o poder público vai olhar tudo isso. Você vai falar, ah, não vale a pena anular, mas é caso de nulidade. Então, faz o seguinte, continua o contrato e eu vou cobrar indenização na justiça. Eu vou cobrar perdas e danos. Vou cobrar indenização. E vou apurar as responsabilidades de quem deu causa a essa nulidade e aplicar as penalidades cabíveis. Ou seja, o que a lei de licitações traz é justamente a possibilidade de um contrato nulo continuar produzindo efeitos. Que coisa, né? Isso é novo no direito administrativo, porque a rigor teria que anular e ponto. Mas o parágrafo único permite que a obra ou o serviço continue, olha ali, está escrito ali, continua o contrato e aí a administração vai ficar parada? Não, não significa que vai ficar parada. Vamos pensar que é melhor continuar, que é melhor terminar, é melhor o mal feito do que o nada feito. Então, toca a obra e aí eu vou cobrar na justiça. Eu vou responsabilizar quem tiver dado causa ao problema e vou aplicar as penalidades cabíveis, até porque a administração pode aplicar penalidades aos contratados. Isso aqui é corolário do poder disciplinar. Lembra lá dos poderes administrativos? Pode aplicar multa, pode declarar a empresa inidônea para que ela não participe de outros certames durante um determinado período de tempo. Enfim, há uma série de sanções, de punições aplicáveis a quem dá causas nulidades. Eventualmente uma improbidade administrativa, eventualmente uma ação por perdas e danos. Mas tudo isso tem que ser analisado. São 11 elementos e a doutrina chama de análise de impacto anulatório, por força do artigo 147 da lei de licitações. Vamos ver mais uma questãozinha aqui. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, a autoridade superior poderá anular a licitação por motivo de conveniência e oportunidade? Errado. Por quê? Conveniência e oportunidade levam à revogação. Isso mesmo. Levam à revogação. Então observe, a banca é diferente, agora é a Quadrix, que a banca troca os conceitos. Isso, digamos assim, como a gente brinca, é raro, mas acontece muito, não é, prof? Pois é, é raro, mas acontece muito. Conveniência e oportunidade é revogação. Revogação. Então a resposta aqui está evidentemente errada e por motivos óbvios não se anula por conveniência e oportunidade. Ao contrário, se anula por ilegalidade insanável, ilegalidade insuperável. Ó, 33,3% erraram. É muito erro para uma questão tão tranquila, viu, pessoal? Então cuidado, às vezes o problema não está tanto na dificuldade da questão, mas na absorção dos conceitos. E é isso, gente. Com isso nós concluímos esse bloco. O PDF continua explicando um pouco mais sobre o estudo de impacto anulatório, sobre a importância do planejamento na administração. E aqui nós temos manifestação de um princípio do consequencialismo. O que é o consequencialismo? Está lá na Lindeby, na Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Ele é um princípio que diz à administração, olha, você tem que medir as consequências dos seus atos. Todos nós na nossa vida e também o juiz, também a administração, também a esfera de controle. Todos nós devemos medir as consequências dos nossos atos. Significa dizer que o remédio não pode matar o doente. Entendeu? O remédio não pode matar o doente. A solução apresentada não pode ser pior do que o problema que a solução busca enfrentar ou corrigir. Não dá para o remédio matar o doente. E a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o consequencialismo diz o seguinte, olha, você tem que analisar as consequências das suas decisões. Se você quer anular, ok, é caso de ilegalidade insuperável? É, então vamos anular, mas olha aqui, você tem que observar tudo isso. Prazo que você vai levar para fazer uma nova licitação, os trabalhadores que vão perder os empregos, o custo de desmobilização da obra, tirar toda essa estrutura, quem vai cuidar da obra, o tempo que essa obra vai ficar parada ainda, né, pessoal? O custo do dinheiro de ficar parado esse tempo todo. Será que não é melhor? É uma ilegalidade, mas termina esse troço aí, termina isso aí e aí a gente apura as suas responsabilidades. Você vai lá e você vai me indenizar, você vai me pagar. Tudo isso tem que ser objeto de análise caso a caso. Não há uma receita de bolo aqui. São cláusulas abertas que exigem do administrador que analise caso a caso a efetiva necessidade de anulação. Tá bom? Tudo isso, então, nós chamamos de estudo de impacto anulatório, que é um tema da moda e deve ser cobrado nos concursos. Então, não deixe de ler o PDF e de responder a muitas questões. Tá bom? Abraço. Tchau, tchau.